Fala galera, mais um vídeo para fechar o ano aqui no carro de garagem, um vídeo especial de Natal, especial de fim de ano, mas para agradecer vocês pelo ano de 2019 que a gente teve aqui no carro de garagem, né Gustavo? É isso aí galera, viemos aqui hoje naquele espacinho legal para mostrar a frota do carro de garagem que fecha 2019, então vamos mostrar aqui os carros e conversar um pouquinho com a galera aí. Então galera, para ficar registrado para todos nós, 2019 encerra com a nossa frotinha aqui do carro de garagem, os carros oficiais nossos, então temos as novidades, no caso o Vector está aqui há bastante tempo, o E30 já também está há um tempinho, mas no último vídeo ele nem apareceu. Não apareceu, era só o Vector. Na verdade, no encerramento seria os três aqui diferentes, e tem o Vector que continua. Então temos os dois coreanos e os dois Chevrolet, que na verdade são carros europeus, então aqui a Hyundai e os dois Chevrolet. Então é assim galera, encerramos o ano com um agradecimento aí para vocês, estamos mostrando aqui os carrinhos para vocês conferirem aqui. No próximo ano também vai ter conteúdo desses quatro carros aqui, a gente não sabe exatamente o futuro de todos eles, mas eles vão estar aqui por um tempinho. O Cerato principalmente, o E30 a gente não sabe ainda, tem o Vectra, que também é muito prova que fique com a gente, e o Astra que é recém-chegado, é o último recém-chegado, está aqui também. Então galera, a gente mostrou os carros para vocês e a gente quer saber de vocês o que vocês querem com o conteúdo deles, novidades, upgrades, qualquer coisa relacionada a eles, projetos. Que o Astra já é um projeto, já foi uma restauração dele, fez bastante coisa, ainda tem mais coisas para fazer, mas dá para fazer mais coisas, assim como no Vectra, também no próprio E30. A gente vai no decorrer do ano, conforme as ideias de vocês também, que ajudam a gente. Então estamos aqui para agradecer esse ano, muito bom para o carro de garagem e que 2020 seja ainda melhor. Obrigado a todos os inscritos, fechamos aqui praticamente com 46 mil inscritos, uma boa marca e vamos ao 100k aí, né? Vamos atrás dessa meta aí em 2020. Ano que vem, lógico, vai ser bem difícil dobrar os inscritos, mas vamos correr atrás e conseguir, a gente vai trabalhar bastante para isso. Beleza galera, então? Isso aí. Feliz Natal a todos. Bom Natal, bom Ano Novo. Bom Ano Novo. Segue a programação normal do carro de garagem, tá? Já temos vídeos gravados, então serão postados. Toda semana vídeos novos aqui no canal, como sempre. Então, seguindo a programação e é isso galera. Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todo mundo aí. Beleza? Valeu galera. Obrigado galera.